Música Como é que é malucos, como vocês é Jorritinho e estou aqui na companhia do meu amigo Didi Para boas pessoal, aqui mais um vídeo em GTA que uma DLCzinha daquelas épicas, é ou não é Jorritinho? É verdade, temos aqui uma nova DLC no canal, temos aqui mais uns carinhos para quitar só os Lowriders, não estou enganado Por assim dizer, é uma expansão dos Lowriders, que agora vem para este carro pessoal A gente vamos tornar a este, que é parecido com o Viper, mas há outro, mas a gente hoje só vai trazer este Neste momento só vamos trazer este aqui E hoje vamos fazer uma coisinha diferente, não é? Será? Será que é Didi? Hoje não vamos fazer merda Hoje não vamos fazer merda, é verdade Hoje não vamos fazer merda de maneira alguma Pessoal como podem ver, olha o carro dele está de origem, ele acabou de comprar, mas eu já tinha o meu Por isso eu já tenho as tonagens normais que vocês podem ter Mas nós vamos fazer uma coisinha diferente, ele vai gravar para o canal dele a tonagem do carro dele E vou gravar para o meu canal da minha tonagem E depois no final quando acabamos a tonagem Vamos nos encontrar aqui outra vez para ver qual é que ficou mais bonito Exatamente Uma espécie de concursozinho Exatamente Então vamos fazer um pequeno tranzinho aqui ao vídeo Paldinha, volte já Pessoal eu vou só dar um cortezinho Que é para tirar aqui da chamada para ele não ver o que é que a gente quer fazer Só que um cortezinho rápido Epa O cara está um bocadinho amassado Para nós fazer aqui a melhoria É um bocadinho caro 500 mil Viu só pessoal Ficou mais rebaixado Brutal Ficou rebaixado Para nós aqui destes perfusos Caracas Ficou mais Pessoal assim já ficou mais aqui Olha só Ficou animal Bom mas vamos lá pessoal Freira já tem dois para choques Há mais Uou Este aqui não posso pessoal É a tal sendo Tem que estar em nível 64 73 E nível 73 Como é 73 73 Deixa-me lá ver Ah pois está uma olhada aqui Epa não gosto Fica um bocado esquisito Assim Assim é um bocadinho Que o equipar da venda em carbono fica engraçado Vamos ver este Este aqui é o que eu faço Tem aqui estas coisinhas É bacana pessoal é bacana Mas eu vou deixar o mesmo No motor Do motor pessoal Olha só A gente vê Uou Este carro tem este pequeno De promenade Não dá para a gente ver muito bem Vamos lá Ora A capa de válvulas polida A cor secundária E carbono Se calhar vou deixar assim carbono pessoal O carro está num estilo assim de carbono Graças Uou A sério que devem mudar aquela barra Olhem só Uou Ai é bem fixe pessoal Olhem só Uou Estes deles, ou seja Dos Loroiders pessoal Têm estado a ser épicas Épicas Vamos só para estas cenas Que a gente pode mudar Eu estou aqui a pensar em deixar uma barra destas Ou esta Não Vou deixar esta Não Ajusto do motor Ah não Isto é uma coisa Certo Os cabos Deixa-me ver os cabos que ele tem Bum Brutal Fica só com um Ah Não Eu não gosto muito deste Vou deixar este 4 cabos Exponsivos Placa Não Arco Cor secundária Arco Ah é isto Isto aqui é sem contar Assim E assim Ah Eu se calhar vou deixar em carbono Não sei Não sei pessoal Eu já vejo Vou ver aqui o capão 5 Uou Vendi mal pessoal Ai é Atenção E a esquisita Ali com que ela se não lide o flor Fica um carro esquisita Acho eu Deixa-me lá ver o que é que aqui está Ai é a barata Atenção Ah dá ali mais aquele detalhezinho Hummm Agora eu tenho este E esta é normal Se calhar vou pôr este, estão a ver, meto este, eu vou aqui ocupar choques e vou pôr este. Fica animal pessoal, vai me ficar fixe, a gente tem uns cabocard, não é má fixe coisa, vamos ver, para lá mas, onde é que estão parados mas, olha aqui, depois foi o que é que eu tinha ouvido, é aquele mal que pensei que era só uma coisa, vamos ver aqui os loops, a ver que tem, ah já tem aqui o delivery city pessoal por aqui, liberte city cada jogo pessoal, por acaso hoje aqui os games curto bastante pessoal, mesmo, é um jogo espetacular, deixa eu ver o que tem para aqui, vampiros, se calhar vou pôr este pessoal, e bem curto dos homizinhos, painel, vamos ver aqui o painel, uou, ai olhem só, uou, e é que fica fixe pessoal, olhem só para estes painéis, eu gosto dele assim, ah vou ficar assim, porta, é podia, bó, uou, uou, rayli, ai isso cara de sim carbono, banco, A sério? Baquês e caranças. Ai, lindo. Carbono. Carbono é muito dificante. Vou deixar ver se isso é nível vermelho. Ah, fica com o par de torano em carbono. Não sei qual eu fico mais fixo. Acho que eu acho mais este. Não sei que isto é uma visão um bocado exclusivo. Este ou este? Vou deixar este. Sim, gosto deste. Volante. Vamos lá para o volante. Olha aqui. Pernod Mitra. Pessoal, 10 botanitos. Aqui tem mais botõezinhos a mais. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Estou com as batilhas de mudanças. Ai, é que a fiz. Vamos ver o que é que tem aqui em mais. O bolo. Temos a ver um que eu gosto. Este, se calhar. Não sei. Não sei. Muito complicado, pessoal. Isto é bastante complicado. Acho que vou deixar isto assim. Olha aqui o que não é dos bonejinhos do Nito. Porta da Luz. Ah, da linha. Vou deixar aqui em vermelho. O cara está em vermelho e preto. Vejam ali. Um laranja. Vermelho. Que lindo. Mostro. Luzes. Faróis. Já está enchendo. Aqui também. Já está. Estampas. com muito medo. Muitos a medo. Olha. Isto é a lista. Ah, é aqui. A listinha aqui. Não tinha a ver, pessoal. Isto é tipo um card de drift e assim. Estamos assim num curto. Num curto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto não. Prevenção. Já tenho placa. 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 Ok. Placa postão alisada não dá. Porquê que não dá placa postão alisada? Ainda não dá. Não, eu não sei. Pintura já está. Pintura de interior. já estou a ficar lá agora. Really? Vou chamar a da cor daquilo. Ah, não. Também muda aqui a listazinha. Vermelho. Vermelhozinho. Show. E aqui naquela lá. Não. Não. Onde é que a data de pessoa? Vermelho. 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 Está. Ixi. Show. Como é do comando? Deixa eu ver. An, ii. Alenço. Vai ficar bem bacana. Não, não quero. O teto. Fica um bocado esquisito. Não gosto muito. Nem sei-as. Agora esta original, o que é que esta faz? Ah, disse a nome mais um coisinho. Pois é, que as mais fixas do que da nível de outros, pessoal, ainda não posso. Aqui fica um bocadinho, fica bem bem fixe. Mas assim não, assim vai só esta. Spoiler. Ai, não gosto deste spoiler assim para fora. Não gosto. Não prefiro o spoiler que ele tem, pessoal. Desculpa para lá. Fica com aquela suspensão. Porta, hã? Porta do caçamba. Sério? O hilo. O carbono. Mas depois fica muito carbono, pessoal. Como é que é? Assim, normal. Transmissão já está. Tudo também. Se tenho rodas. Tenho essa parte. Não quero mexer. Já não, já não. Não. Já está, pessoal. Ficou, basicamente ficou igual ao que estava. Já tenho o neon, já tenho essas pessoas. Basicamente ficou igual, pessoal. Pensei, sinceramente, pensei que tivesse mais coisas. Vamos sair. E... Já vai lá ouvir e vê-lo aqui. Eita, brutal, pessoal. Ai, é cor tão só. Fica bem baixinho, bem fixe. Está bem porque tipo carro de drift, pessoal. Dá vontade de uma pessoa chegar aqui antes. Deve estar-se aqui tudo. Está muito fixe. Pronto. Eu sabia. Olha lá que me estragou o carro. Ih, mas está animado. Como é que é? Aí está o nosso grande amigo Didi. Malucos, eu vou-vos mostrar agora o carro aqui do Didi. Ele vai mostrar o meu. Exatamente. Vamos lá ver como é que ele deixa aqui o Pop-Up. Vou pôr aqui a Sniper, pessoal, para vocês verem os pormenores. Matt, espera aí. Eu vou abrir as portas todas e tu vais com a Sniper. Tu fazes a mesma coisa. Ok, espera aí. Faz a Select. Puxa lá. Select... Portas todas. Aqui está. Portas todas? Sim. Vamos lá ver pessoal. O que é que ele fez aqui no motor? Vamos aqui ver o Didi agora também. Aqui é o pormenor da rodinha. A rodinha está bacana pessoal. Ficou bacana aqui neste carrinho. A rodinha é aquela que eu tinha. Que era igual. Didi meteu. Está muito fixe. Ali o pormenorzinho. O motorzinho. Aqui está ele a máquina. A rodinha. O meu carro praticamente ficou igual. Por isso não tem assim grande alteração. Os bancos. Tens os bancos praticamente iguais aos meus. Ah é? E eu acabei de fechar a tua porta. Peraí Didi. Didi. Eu faço assim amiga. Só que é porque é para ti. Porque é para ti. Eu faço assim. Eu gostei de ver o carro com este alarão. Ficou bacana. Temos ali um... Pega aqui na pistola. Gostei. O alarão ficou bacana. O que é que tu fizeste no interior? Ah está ali o bubble headzinho. Está bacana. Também tens aqui o teu. Ah tu deixaste o painel igual ao meu. Temos ao meu gosto. Ah pois está. Pois está. Portinha. Portinha é diferente. A tua é igual a minha. Só que a minha é de carbono. Está fixe. Gostei. Tive limitada. Tinha a mesma nível. Malucos. Vocês agora. Vou ver o meu vídeo. Já levei um porrador. Já estou no meio de chão. Malucos. Vocês agora. No problem. Vocês agora vão ver o meu vídeo. Vão ver o vídeo do Didi. Que vai estar na minha descrição. E vocês vão comparar. Para vocês. Qual é que é o melhor carro. Exatamente pessoal. Ah mas gostei bastante do teu. Tem que estar bacana aqui com isto. É o que é azul. Ou é preto. É preto. Este é o teu corpo. Este é preto. Preto e vermelho. Está basicamente a mesma coisa que o meu. Só que o meu é todo preto. Com os promenados em vermelho. Mas gostei bastante da tua ideia. Está muito bacana. Deixa eu lá fechar aqui os potes. Então espera aí. Eu ia ometendo tudo ao máximo. Leva o meu que eu levo o teu. Mas o que convém é deixar-me entrar no carro. Tu querias que entrasse há bocado. Mas deixares eu entrar no teu carro não. É maluco. Eu tive aqui um problema técnico. E acho que tem para tu poderes andar no meu. Espera aí. Acesso ao carro. Amigos. Já está. Exatamente. Já está. Agora sou capaz de conseguir. E já anda-me em cima do carro. Ok. Fecha lá aqui as portas todas. Eu vou fechar o do meu. E tu fechas as do teu. Ok. Espera aí. Espera aí. O que é que isto agora? Nenhum. Pois é maluco. Agora vamos testar. Ele deixou o capão aberto. Olha. Está testado. Olha. Começa bem. Deixa-lá. Deixa-lá. Oi. Deixa-lá testar aqui o maquinão dele. O maquinão do Didi. Está muito bacana então. Gostei. Lucas. O carro está muito fixe. Está mais soft. Vamos ter que ir para dentro. Vejam só aqui a qualidade do carro do Didi. Já bati no meu próprio carro. Ok. Está fixe. Está fixe. Vamos a puxar para o carro do Didi. A ver se puxa. Oi. É a questão da tua ideia. Tem um efeito assim. Mais soft. O meu está mais agressivo. Mas até tem um efeito assim mais soft. Está bacana. Está a ladrar outra vez. Meu Deus. Aí tem para aqui uma travadinha. Mas bom. Eu vou ficando por aqui. Vou estacionar aqui. Não sei onde é que os meus testes estão a perder. Estou a ver. Onde é que tu estás? Exatamente. Pessoal olhem só o que é que este canjo faz. É o meu carro. A sorte é que ele tem a blindagem a 60%. Não acho que já nem portas nem nada tinha. Mas bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso. Um comentáriozinho pessoal. Dicione aos favoritos. E compartilhe com os nossos amigos pessoal. É tudo e fui.